Música Bem-vindos a mais uma edição do nosso evento de cibersegurança e cloud aqui no Porto. Portanto, o principal desafio é isto, é ter a certeza que vamos crescer de acordo com os nossos objetivos estratégicos, mas garantindo que não exista aqui nenhum evento disruptivo ao longo do tempo que nos permita ou que nos impacte de forma negativa e que nos faça andar para trás. Everyone is constantly doing digital transformation. The biggest problem that we saw was usually without a strategy. It's usually always adopting the latest technology without actually considering what you are trying to achieve. O IDC tem feito um papel importantíssimo no mercado de cibersegurança nos últimos anos. Tem conseguido imprimir aqui um awareness para a cibersegurança. Tem trazido aqui os maiores experts do nosso mercado. And these events are really good because you get to meet other people that are taking the similar journey to you. You can share experiences, both good and bad. You can talk about what works well. You can talk about maybe what hasn't worked so well. You can connect, you can catch up with colleagues, catch up with friends. And that really helps, I think, in any form of project, specifically digital transformation. E este tipo de evento junto à comunidade, onde conseguimos discutir novas estratégias, novos processos, novas maneiras de conseguir endereçar toda a regulamentação, todos os novos produtos e como é que todos juntos, parceiros e empresas, conseguimos ser, cumprir com toda a regulamentação. E eu acho que este é um dos maiores desafios que nós temos e por isso é que estes eventos são muito importantes. O IDC permite-nos criar aqui um ecossistema de partilha, de encontro, de troca de experiências e boas práticas e também de crescimento e de obtenção de novos conhecimentos na área. Permitimos a todos ter as imaginações mais escuras, mais influentes e mais preparadas para os desafios que enfrentamos cada vez mais neste sistema digital. O IDC em seguida aqui no Porto é muito importante para nós, para a partilha de ideias, para conhecer também os fabricantes, poder conhecer as soluções que existem no mercado. Partilhámos aqui experiências, conhecer soluções e tentar arranjar aqui resposta para estes desafios. Partilhámos aqui espera.